O BNDES vai liberar um bilhão de reais para incentivar a produção de biocombustíveis. As empresas que comprovarem a redução da emissão de CO2, as taxas de juros dos financiamentos, vão ser menores. Os impactos ambientais gerados pela emissão dos gases de efeito estufa tem sido uma das preocupações do governo brasileiro. Por isso, o país conta com o RenovaBio, um programa que busca expandir a produção e o uso de biocombustíveis. Dentro do RenovaBio, existe o crédito de descarbonização, uma unidade de medida que vai determinar quanto de gás carbônico deixou de ser emitido. O crédito de descarbonização, o nosso C-Bio, é um dos principais instrumentos do RenovaBio. O C-Bio é emitido por produtores de biocombustíveis certificados com base em uma nota de eficiência energética ambiental proveniente dessa certificação. E também do volume de biocombustíveis comercializados no mercado nacional. Ao todo, neste ano, mais de 6 bilhões de créditos de descarbonização já foram negociados na Bolsa de Valores. Esse número representa 24% da meta para 2021. Ainda dentro da política de redução da emissão de gases, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai liberar um crédito com orçamento no valor de R$ 1 bilhão. para estimular a produção de biocombustíveis. As empresas interessadas em obter empréstimos terão até dezembro de 2022 para apresentar projetos. Seu objetivo é conceder empréstimos aos produtores de biocombustíveis para que eles melhorem a sua eficiência energética ambiental na produção dos biocombustíveis. Incentivo que foi comemorado pelos produtores. Ver o Banco de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, fazer uma política com este foco, sem sombra de dúvida, é muito importante para o Brasil. E até a próxima.